Eu já vou dar uma entrada aqui no tema, né, até que a gente consiga conexão com o nosso querido defensor, né, da defesa civil lá da cidade de Itajubá, né, o pastor César, que ele tá entrando ao vivo com a gente pra falar sobre Itajubá, que também não tá muito boa a situação deles lá, não. A situação também, a chuva já tá ali, né, castigando a cidade de Itajubá também. Tem o rio Sapucaí ali que sempre transborda, né, é uma situação aí que realmente é preocupante, né, porque inclusive agora que tá começando a ter esses alagamentos, essas inundações, inclusive se você é de Itajubá, manda mensagem pra gente falando como é que tá a situação de Itajubá nesse momento aí. O programa ao vivo é isso. Então você tá acompanhando aí imagens do que aconteceu ontem no final do dia lá na cidade de Itajubá. Essa chuva deixou várias ruas alagadas, carros que estavam estacionados ali no, na rua Bom Jesus ficaram cheio d'água, gente. Situação complicada. Foram registrados também outros alagamentos em ruas como Comendador José Garcia, Adolfo Olinto, lá no centro da cidade, Antônio Sodeler, lá no Faesqueira, né, o acesso também ali à região parece que também tava cheio, cheio d'água. Então são alagamentos pontuais, mas preocupantes. Preocupantes no ponto que quando você enche muito ali, né, alguns pontos, acontece o que aconteceu ali na região da Zona da Mata, ali em Muriaeca. A gente mostrou. Vocês viram como é que foi aquele deslizamento de terra. A gente tem agora imagens pra vocês aí de uma escada, uma escadaria que cedeu. Põe a imagem, olha aí. Eu tive que cortar o som porque, infelizmente, as pessoas vão se assustando e vou falando muito palavrão. Mas é, olha o momento em que essa escadaria, ela desaba. Olha isso. Isso daí é água, né? Muita água vai assoreando ali, né, e vai gerando esse problema. Grazi, como é que tá a situação? Já estamos? Não temos ainda sinal com a defesa civil lá da cidade de Itajubá. Estamos tentando contato, inclusive, com eles lá com relação a essa chuvarada. Tem aqui mais gente participando, ó. Agora sim, a Célia de Muriaeca mandou aqui pra nós. Obrigado, Célia. Que Deus abençoe, hein? Só sexta-feira, 13. Lá tá sol, ó. Mandou aqui pra gente aqui que tá um solão violento lá na cidade de Muriaeca. Tomara que se mantenha assim, né? Tomara que se mantenha assim. Vamos lá, mais pessoas participando aqui. Oi, DDD38. Você que é o final 29, fala um oi aí pra nós, mas manda o nome e a cidade de onde você tá falando. Ó, seu programa aqui em casa é campeão de audiência. Alexandre de Luíslândia. Grande abraço aí, Alexandre. Bom, já vou responder todas as mensagens de vocês, porque agora tem que aproveitar, porque o coordenador da defesa civil, o Luiz César, coordenador da defesa civil da cidade de Itajubá, ele tá ao vivo com a gente aqui do Fala Minas. Luiz, boa tarde, me ouve? Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Estamos aqui à disposição, meu amigo. Ô, Luiz, fala pra gente como é que tá a situação hoje aí de Itajubá. A gente tava mostrando algumas imagens. Ontem parece que no final da tarde ali deu um pé d'água violento, né? É, na verdade, Cadu, ontem a previsão era que nós teríamos de 10 a 15, mas recebemos aqui na região, na cidade de Itajubá, em torno de 40 milímetros. Então, foi uma quantidade muito grande, o que causou alguns transtornos aqui pra nossa cidade. Inclusive, aí tem algumas imagens de um bairro nosso aqui na cidade. Mas, graças a Deus, a prefeitura já entrou em ação na mesma hora, o prefeito Christian muito preocupado com isso, né? E nós demos ali uma resposta rápida, então, em prazo de duas horas, já tava tudo normalizado. Na verdade, nós, graças a Deus, não precisamos desalojar ninguém, nenhum desabrigado, porque foi uma ação localizada ali em uma rua e nós já entramos com uma ação. Então, não houve necessidade de desalojar ou desabrigar alguém, ninguém. Na cidade, nós, hoje, estamos refazendo muitas coisas, porque houve alagamentos em alguns bairros. Mas, nós, graças a Deus, já estamos num estado de normalidade, viu, Patrícia? Ô, César, o ano passado, a chuva castigou Itajubá, né? Castigou Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, toda essa área aí. A gente tá acompanhando, inclusive, o trabalho aí da Defesa Civil, da Prefeitura, pra tentar ajudar as pessoas lá em São Sebastião da Bela Vista. É esse, né? São Sebastião da Bela Vista, que tem, inclusive, pessoas desalojadas lá, que eu tava vendo aqui na reportagem da nossa casa, aqui da Rede Mais. Mas, no caso de Itajubá, corre o risco de ter um problema como o do ano passado? Vocês têm alguma ideia disso? O que vocês estão fazendo pra tentar impedir que isso aconteça? É, Cadu, graças a Deus, a Prefeitura, prevendo isso que nós vivemos no ano passado, prevendo isso, nós realizamos aqui em Itajubá algo que hoje nós estamos ganhando e muito. Nós realizamos mais de 5 quilômetros de limpeza das calhas do rio e também das calhas do ribeirão. E o que que aconteceu? Esse ano nós não tivemos nenhum transbordamento. Tanto que o nosso rio hoje está com a calha de 840, que é a calha normal dele. Então, nós ganhamos muito com esse trabalho que a Prefeitura fez de prevenção. Ou seja, nós atuamos em mais de 5 quilômetros, onde toda a calha do rio e dos ribeirões foram limpas, retiradas com uma força-tarefa, envolvendo o exército, envolvendo o bombeiro, envolveu a polícia forestal, envolveu a polícia militar. Nós fizemos uma força-tarefa aqui e hoje nós estamos ganhando com isso. E mesmo com tanta chuva, os nossos rios, os nossos ribeirões, eles não transbordaram. O que aconteceu ontem foi uma cabeça d'água num bairro localizado, numa chuva localizada. Por isso nós tivemos essa grande quantidade de chuva na rua da Grota. E aquela escadaria lá fez vítima ou não? Foi um fato isolado, não machucou ninguém? É, nós já previmos. No dia 5 nós fomos lá e interditamos aquela escada, interditamos a residência, porque nós vimos o risco. Essa escada estava interditada desde o dia 5, porque nós já previmos que isso poderia acontecer. Então isolamos todo o local, tiramos a família do acesso dessa casa, já estava fora da casa. E infelizmente, com a grande quantidade de chuva, ela já tinha cedido, já tinha caído parte dela. E aí nesse dia, agora dia 12, ela veio a cair totalmente. Mas era uma área que a Defesa Civil já estava coordenando e controlando. É um susto, né? Graças a Deus foi só um susto lá. Foi um susto. Eu estava até acompanhando o vídeo lá, o pessoal ficou assustado demais da conta. É demais, viu, Cadu? Inclusive, ontem, no mesmo momento, eu já fui para o local e nós já demos toda a assistência pessoal para dar tranquilidade para eles. A nossa engenheira da Defesa Civil já foi para lá também. Então ali é um caso que nós já estamos monitorando, né? Inclusive, é um local que está interditado, né? Mas a população entendeu e a gente, graças a Deus, tem acompanhado isso bem de perto. É isso aí. Aqui, para a gente encerrar o bate-papo nosso aqui, ô César, ô Luiz César, coordenador de Defesa Civil de Itajubá, tem algum contato caso os moradores de Itajubá precisem ligar para alguém pedindo ajuda com a situação de alguma casa que está com rachadura para tudo que é lado ou em uma área de risco? Como é que vai para contactar vocês aí? Olha, Cadu, o 199 da Defesa Civil é o contato direto conosco. Mas a pessoa pode também acionar através de 153, 193 do Corpo de Bombeiro e 153 da Guarda Civil, né? E nós, na verdade, atendemos imediatamente. Hoje, para você ter uma noção, foram feitas seis vistorias só na parte da manhã. Então a gente vai no local, analisa, a engenheira vai junto e nós, se for o caso de interditar, a gente interdita, mas também, muitas vezes, a gente só leva uma palavra de segurança, dizendo, olha, não tem risco, fica tranquilo, existe algumas coisas que precisam ser feitas, mas graças a Deus nós estamos dando uma atenção especial para essas pessoas que estão ali solicitando, porque eles ficam preocupados, né, Cadu? Eles se preocupam, mas quando chega alguém ali entendido, que dá uma explicação para eles, e dá uma tranquilidade, e é isso que o prefeito e a prefeitura têm feito através do trabalho, trazer tranquilidade mesmo nesse tempo que nós sabemos que a nossa região sofre muito. Tá certo. Nós conversamos com o Luiz César, coordenador da Defesa Civil da cidade de Itajubá. Obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe e ilumine aí a condução dos trabalhos na cidade. Cidade que, inclusive, eu gosto demais, trabalhava muito aí na região, então eu tenho muito carinho pelo povo de Itajubá. E, bom, Cadu, as portas estão abertas, quando estiver aqui em Itajubá, vem cá conhecer a Defesa Civil, a estrutura, e nós nos colocamos à disposição. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus.